Olá amigos, boa tarde, sejam bem-vindos. Está começando aqui o Baixado Esporte ao vivo para todo o Litoral Paulista. Ao vivo também pela internet e para o Brasil e para o mundo inteiro. A todos, muito obrigado pelo carinho da audiência. Bem, vamos falar de Copa do Brasil. O Santos bateu Vasco da Gama na Vila Belmiro, abriu muita vantagem no jogo da volta lá em São Januário. E agora vai descansar, fim de semana tranquilo, está de folga. E o técnico Sampaoli acreditando que ainda não está definido esse mata-mata. Ele acha que o Vasco da Gama tem potencial para reverter. Não sei se também é uma maneira de não deixar a peteca cair, né? Para deixar os caras com muita moral e tal. Mas de qualquer maneira, foi uma grande vitória. O Corinthians perde em Chapecó e chega ao quarto jogo sem marcar um gol sequer. E muita gente pressionando o técnico Carilli. Temos a final desse domingo, São Paulo e Corinthians. São Paulo e Corinthians vão disputar o título. O Corinthians pode ser tricampeão pela quarta vez. Seria a maior conquista de um time paulista no Campeonato Paulista. Só temos três títulos de tricampeões, que é o Santos e o Corinthians. E se o Corinthians ganhar agora no domingo, se tornará quatro vezes tricampeão. E tem o jogo da volta na quarta-feira contra a Chapecoense na Arena do Corinthians, que ia passar por reforma, mas o André Sancho já garantiu que essa reforma será adiada para que o jogo seja lá na Arena do Corinthians. Tivemos também final do Campeonato Gaúcho. E nos pênaltis, o Grêmio derrotou o Internacional e conquistou o bicampeonato. Olha, Liga dos Campeões da Europa em jogo emocionante. O Tottenham eliminou o Manchester City e foi um jogo espetacular. E o Liverpool acabou eliminando o Porto também. Então, dois times ingleses aí já estão na semifinal da Liga dos Campeões da Europa. Agora, que é uma delícia você ver esses jogos. É, né? Que é jogo eminentemente bonito, ofensivo e marcante para qualquer um que aprecia e gosta de futebol. Meus amigos, deixa eu pegar o boa tarde aqui dos nossos companheiros. Mas eu só quero, na abertura do nosso programa, me solidarizar com toda a família do ex-vereador Diogo Batista, que veio a falecer, lamentavelmente, de um trágico acidente. Ele foi vereador em São Vicente. Aliás, eu ganhei o título de cidadão vicentino, que me foi otorgado por ele. Ele me concedeu o título de cidadão vicentino. É com muita tristeza isso. O corpo dele está sendo velado na Câmara Municipal em São Vicente. E aqui, nossos pêsames a todos os familiares. Que Deus o tenha, mas que principalmente Deus possa dar a todos os familiares, aos entes queridos, né? Muita força. Que afinal de contas, ele é uma pessoa jovem, tinha toda ainda uma trajetória pela frente. Deixou crianças pequenas ainda, com filhos, tal, família. E a gente fica muito sentido com tudo isso. Mas, que Deus possa iluminar os familiares que ficam e receber também, com muita luz, a alma do nosso querido Diogo Batista. Que era uma pessoa muito legal. Era um trabalhador mesmo. Sabe? Era um cara que fazia o seu papel de vereador e era uma pessoa decente. Então, fica aqui o meu profundo pesar pelo falecimento do Diogo Batista. Meu caro Guido Bartolomásio, tudo bem contigo? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde, amigas do Baixado Esporte. Eu assino embaixo o que você falou. E além de perder o Diogo Batista, perdemos também o doutor Gastone Rigg. Conselheiro do Santo, sempre também como deputado, trabalhou muito pela nossa região. E ele acabou também falecendo ontem. O Santo está de luto também, enfim. Foi um dia triste para a Baixada, né? Porque perdemos duas pessoas públicas, né? Pessoas que são conhecidas. E isso daí acaba mexendo com o clima do nosso litoral, principalmente as pessoas envolvidas com elas, né? Tanto com o doutor Gastone Rigg, como também com o Diogo. Então, as nossas condolências aí aos familiares. E a gente só tem que lamentar e pedir a Deus, nosso pai, que possa encaminhar os dois espíritos aí para o mundo espiritual numa boa, que eles possam seguir agora esse novo caminho. Eu vinha para cá e eu falei para o Edson. Como é bonito ver o Santo jogar. Como o Santo está jogando bonito. Ontem a vitória de 2 a 0 foi pouco por aquilo que o Santo produziu. É uma equipe que joga bonito para frente. É uma equipe que tem toque de bola, que se movimenta, que você vê a bola circular. A bola circula no ataque do adversário. Os jogadores participam das jogadas. E você vê o Corinthians a jogar, dá raiva. Dá raiva. Porque o pessoal fala, mas eles estão fazendo o quê? Estão jogando o quê? Bola que não é. Pode ser qualquer outra coisa, como disse o Marcos aqui da TV. Eles podem estar jogando qualquer coisa, menos bola. E ontem, mais uma vez, nós assistimos um primeiro jogo maravilhoso, onde você viu um futebol bonito para frente. E um segundo jogo ridículo, onde, mais uma vez, uma equipe medrosa, sem criatividade, só sabe marcar e acabou perdendo mais uma partida de 1 a 0. É o quarto jogo consecutivo que o Corinthians não ganha. Já perdeu 3 de 1 a 0 e acabou empatando a outra. Com 0 a 0 e acabou perdendo do Santos também de 1 a 0. Quer dizer, é uma equipe que quem assiste o Santos jogar e depois, por acaso, vai assistir o Corinthians, fala que diferença, hein? A diferença está na cor da camisa. É branco para o preto. Bom, daqui a pouquinho vamos mostrar aí como é que foi a vitória do Peixe contra o Vasco da Gama. Meus amigos, domingo um campeão vai pintar. Seja ele o Corinthians ou o São Paulo. Você quer ganhar uma Sky pré-pago? É um presentão da Telecom. A Telecom representa a Sky em Santos, em São Vicente e em Cubatão. Aliás, você quer colocar a melhor TV por assinatura do Brasil na sua casa? Coloque uma Sky. Ligue na Telecom 3307-2670. Escolha o que você quiser da Sky. Pode ser o pré-pago, o pós-pago, enfim, tem muitas opções. Você vai ligar e tirar maiores informações. Mas, entrando no Facebook, baixar de esporte, TV, você vai colocar o seu nome, o bairro, um telefone para contato e um palpite. Não é do jogo o resultado. Quem é o campeão? Pode ser nos pênaltis, o que for. Ou é São Paulo ou é Corinthians. E você concorre a um pré-pago da Sky. Nós vamos fazer o sorteio aqui na terça-feira. E muito provavelmente, né, várias pessoas acertarão. Mas vamos fazer o sorteio e um desses contemplados vai ganhar, vai levar para casa um pré-pago da Sky. Meu caro Alessandro Nunes Bortolomazzi, boa tarde para você. Tudo bem, Alessandro? Boa tarde, boa tarde, amigos do Baixado Esporte. Os santistas entenderão. Só isso que eu tenho para dizer nesse momento. Todos os santistas entenderão. Esse é o meu destaque. Isso daí vai dar um problema sério, hein? Esse é o meu destaque. Isso vai dar um problema sério. Faz uma vez aqui, por favor. Os santistas entenderão. É, ninguém, nenhum santista vai entender isso aí. Vai entender sim. Todos os santistas... Almoço, almoço, almoço vão entender. Todos os santistas entenderão. Todos os santistas entenderão. O que tem na cabeça? Como dizia a caça de Jesus. O que tem na cabeça? Fala sério. Bom, daqui a pouquinho vamos falar tudo sobre a final do Paulistão. Vamos falar também da Copa do Brasil. Uma grande vitória do Peixe diante do Vasco da Gama. Quero dar um recado aqui da Casa Brasileira. Você que vai fazer aquela decoração na sua casa, no seu apartamento ou até no seu escritório. Conheça a Casa Brasileira. Eu vou colocar no ar essas imagens e você vai ter requinte e qualidade. Presta atenção. Vamos lá. Olha, estou tendo prazer em apresentar para vocês a Casa Brasileira Móveis Planejados do Grupo Unicasa. Fica bem aqui na esquina. Senador Feijó com a Cunha Moreira. Senador Feijó 766. A loja está incrível. Aqui tem estacionamento à porta para a sua comodidade. Vou mostrar aqui a lateral da loja. Como eu falei, Casa Brasileira tem imóveis de altíssima qualidade. Tem o que você procura para realizar o seu sonho. Quero apresentar para você esse showroom incrível. Entra aqui na loja. Inclusive, o showroom está maravilhoso. Você vai ter à disposição aqui cozinhas belíssimas. Para que você tenha uma ideia de como você pode planejar na sua casa inteira. Não só cozinhas, a sala de vídeo, TV home, aquele home theater bacana. Você vai encontrar aqui, olha, closets belíssimos, armários maravilhosos. Olha lá o piso superior. É claro que em um outro filme eu vou mostrar para você a parte superior da loja. Onde tem muito mais móveis planejados à sua disposição. Olha que belíssimo acabamento dessa escada. Que lindo, né? Deixa eu mostrar desse outro lado aqui. Para que vocês tenham uma ideia. A variedade de opções que vocês encontram em móveis. Ou seja, para o quarto do casal, para o quarto do solteiro. Ou seja, para a rapaziada da Tim. Tem closets belíssimos. Ou seja, na Casa Brasileira você encontra o que você procura. Com qualidade, bom gosto. E muitas opções. São dezenas de opções em acabamentos e cores. Senador Feijó 766. E aí a esquina com a Cunha Moreira aguardando a sua visita. Meu amigo, você que vai passar Páscoa com a sua família. Todos uma ótima Páscoa. Mas esqueça o seguinte. Não esqueça, aliás, né? De pegar e passar na Cacau Center. Porque você vai encontrar tudo para a sua Páscoa. E o melhor preço. Porque a Cacau Center é a maior loja do gênero em todo o litoral paulista. A senhora ou o senhor que está nos acompanhando, nos dando a honra, do carinho da audiência. Dá uma olhada nesses produtos que estão na tela. São produtos com ofertas imperdíveis. Você não encontra em lugar nenhum. Na hora de fazer suas compras, não pense duas vezes. Venha para a Cacau Center. Que fica ali na Prefeitura José Monteiro, pertinho do Carrefour, em São Vicente. Nessa Páscoa, passe na Cacau Center, tá? E você vai fazer as compras, comprar chocolates, tudo o que você precisar. Páscoa é na Cacau Center. A maior loja do gênero em todo o nosso litoral. Bom, deixa eu pegar uma boa tarde aqui também do nosso piloto e comentarista de velocidade, Ney Faustini. Tudo bem, Ney? Boa tarde. Tudo bem. Boa tarde. Como sempre, é um prazer estar com vocês aqui. Daqui a pouquinho você vai atualizar as informações aí do mundo da velocidade. Guido Bortolomazzi, ontem a galera participou da promoção Quem? Qual era o palpite do jogo Santos e Vasco da Gama? E concorreria a um duplo presente. A um par de convites para saborear o melhor rodízio da Baixada, que é na Churrascaria Ponto dos Motoristas. Não é isso, meu caro Guido? É verdade. E nós tivemos vários torcedores que participaram pelo WhatsApp, que só foi a participação pelo WhatsApp. É bom lembrar que a participação de quem será o campeão paulista está sendo pelo Facebook do Baixada Esporte TV. E nós tivemos aqui vários que colocaram 2 a 0. Mas a quantidade de 3 a 1, 1 a 0, 4 a 0, quer dizer, todo mundo estava acreditando numa grande vitória do Santos. Então, vai concorrer. Daqui a pouquinho o Ney vai até fazer o sorteio aqui. O Maurício Carvalho de Santos acertou. O Joaquim de Cubatão acertou. O Renato de Boiçucanga acertou. O Armando Júnior de São Vicente acertou. O Luiz Cláudio Brito de Santos acertou. Ricardo do Imbaré acertou. O Joelson Menezes do Imbaré também acertou. Vou pegar esse aqui que caiu. O Rodrigo da Praia Grande acertou. Leonardo do Imbaré acertou. Gustavo da Área Continental acertou. Alexandre da Praia Grande acertou. E o Paulo aqui de Santos também acertou. Então, esses daqui, daqui a pouquinho, eu vou fazer o sorteio. O Ney vai até pegar, vou até passar para o Ney. Eu vou até em Baralhão, vou fazer agora? Não, deixa para depois. Depois? É, deixa o pessoal ver o programa um pouco mais. Ah, é? Então tá bom. Tá aqui o papazinho. Ficar pensando para ganhar errado. Isso aqui. Então, daqui a pouquinho, o Ney vai pegar um aqui e vai falar o nome do contemplado. Deixa aqui. Então tá bom. Dá ganhar o que mesmo? Um par de vale com churrasco lá da... A churrascaria... Ponto dos motoristas. Você vai levar quem você quiser. Pode ser sua esposa, pode ser seu amigo, pode ser sua namorada, enfim. Tá bom? A churrascaria ponto dos motoristas e desejo a todos também um ótimo domingo de Páscoa. Eu quero abrir em alto astral o programa hoje. Em alto astral. Apesar das duas perdas lamentáveis que tivemos, o doutor Gaston Henrique e o Diogo Batista, vamos abrir o programa hoje falando de futebol, que é o nosso tema, e falando de coisas bonitas. Mesmo um time derrotado, a gente fala assim, que jogo, que bonito desse time jogar. Então, na tela, nós temos a Liga dos Campeões da Europa. Aliás, o Alessandro tá muito mais hoje especializado na Liga dos Campeões do que no próprio futebol brasileiro. Não, nem tanto, nem tanta gente. Eu acompanho, eu acompanho até por conta do Matheus e do Miguel, que adoram tanto o campeonato inglês, a Primeira Liga, como a Liga da Champions League. Eu passei a acompanhar por eles e hoje, e ontem, acompanhei, vi todo o jogo entre Tottenham e Manchester City. Um jogaço, um jogaço. Esse soa, esse coreano. É impressionante falar que um coreano joga o que esse cara joga, né? É uma barbaridade o que esse coreano joga. Ele que foi convocado pra servir o exército e foi dispensado pelo seu país por conta de jogar na Primeira Liga e jogar na Champions League. E ontem, realmente, o time do Pepe Guardiola acabou. Olha só o golaço do soco. Você viu só o golaço? Não, eu tô vendo o tempo de jogo. Isso, aí é sete... Menos de dez minutos do primeiro tempo. Sete minutos, tava dois a um pro toque. Dois a um pro toque, virando o jogo, na casa do Manchester City. E você vai ver que daqui a pouquinho, daqui a pouquinho, antes dos 15, tá três a dois pro City. Quer dizer... Olha, agora esse gol que bateu, né? Aí, ó, nós estamos com quanto? Eu sorte também, né? Nós estamos com dez minutos, né? Ó, dez minutos, tá dois a dois. Quatro gols. Tá dois a dois, isso. Quatro gols. Os dois times jogando pra frente, com velocidade. Você não vê erro de passe. Você vê jogados inteligentes. E aí, o cruzamento do De Bruyne e mais um gol do Stanley. E mais um copo d'água. E o Stanley faz o segundo dele no jogo. Faz. Na verdade, ele vai fazer o red-trick, né? Ele vai fazer o terceiro. É, mas é anulado. O terceiro, o VAR anula, né? Infelizmente, pro Pepe Guardiola e pro Manchester City, que fez de tudo um investimento monstruoso, né? Que foi feito. É, o coreano. Ele dá um trabalho, meu amigo, que eu vou te contar um negócio. Agora, a gente fala a respeito, por exemplo, no gol do City, nós temos o Ederson, que é o goleiro brasileiro, né? Que é a reserva do Alisson na seleção. Mas, assim, não inspira a mesma confiança que, por exemplo, inspira esse daí que tá no gol do Tottenham, que é o Loris, que é o goleiro da França. Daqui a pouco você vai ver, muito provavelmente nos melhores momentos tenha, a defesa que o Loris faz quando tá 4x2. Porque, ó, o Tottenham vai fazer o gol agora, né? Não, essa ele pegou. Essa ele pegou. Essa ele pegou, a queima-roupa ele pega. Aí, depois o jogador chega. Mas, daqui a pouco, o City faz 4x2 com o Agüero, né? Num lance, numa metida do De Bruyne. Olha essa defesa. Olha a defesa que ele fez no chute do De Bruyne. Com a mão trocada. Com a mão trocada, né? E aí, o City vai fazer 4x2 agora, com o Agüero. A pancada. 4x2. E no finalzinho da partida, né? Já no, como diria... Aí tava dando o manche de City, que eram dois gols de diferença. Até aí tá dando o manche de City. Certo. Até aí tá dando o manche de City, que 4x2 passava o City. Porque o Tottenham ganhou 1x0 em casa. Exatamente. Só que o Tottenham vai diminuir, daqui a pouquinho vai fazer 4x3. Daqui a pouco, no gol de escanteio, aí. Na verdade, aí também teve uma confusão. O VAR foi acionado. E não foi de mal, viu, Alessandro? Não, foi de... Não, não, não. Foi de bunda mesmo. É. Esse é o termo correto. É isso aí. Olha lá. É de lateral. Foi de coxa. Olha lá. De quadril ali. De quadril. Foi de quadril. E o árbitro vai lá e demorou uns 3, 4 minutos. Mas ele volta e mostra que realmente foi de quadril. E aí, o City foi pra cima. Lógico, precisava da vitória. Já no final do jogo, dramaticamente. É. Precisava da vitória. E o mais interessante é que o Gabriel Jesus não entrou na partida. É. Não entrou na partida. E aí a pressão, ó. É. A pressão é incrível, né? A pressão é incrível. Já tá todo mundo pra cima, né? O City já tá completamente em cima do Tottenham pra tentar virar. E o Guardiola desesperado. E aí sai o lance do gol. Isso. Aí é o lance do... Seria o terceiro... O terceiro gol dele e o quinto do Manchester City, que seria a classificação. E muita gente hoje falando a respeito disso, né? O Sterling faz o terceiro gol. Todo o estádio comemora. A Guardiola joga o casaco pra longe. O time do Tottenham. Todos eles desabam, né? Porque eles desabam com o quinto gol do Manchester City. E, de repente, o VAR anula. E aí fica aquele... Aquela frustração, né? Só vamos falar desse gol impedido aí. É, o carequinha que tava impedido. Não. Quando ele recebe... Não, na verdade, o Agüero. Não, o Agüero. O Agüero. O Agüero. Quando ele recebe a bola, ele tá em posição de impedimento. Ele tá voltando do impedimento. Isso. Quando o De Bruyne corta a bola, ela bate no jogador do City e vai pro Agüero. Quando bate na perna do City e vai pro Agüero, o Agüero tá impedido. Ele tá voltando do impedimento. Ele tá voltando. Daí o Agüero vira e faz a jogada, dá pro Stanley, que o Stanley faz o gol. E nesse lance, o VAR anulou porque o Agüero estava impedido. E realmente, a gente tem que falar, né? A verdade tem que vir à tona. Não importa pro mecanismo que seja. Hoje nós temos o mecanismo eletrônico. Mas esse lance daí passou batido por quase todo mundo. Todo mundo. Porque foi muito rápido. Foi. Só que na hora que você vê o VAR novamente, você vê o cara voltando do impedimento e falar, ah, peraí. Seria também uma classificação injusta, né? É que nesse lance aí já tá bem depois da jogada em si, né? E aí o VAR anulou. E uma das características do VAR é impedimento, o árbitro não tem nem que ser consultado. Se o cara lá de cima fala assim, ó, tá impedido, anula, tá impedido, anula. Exatamente. Porque o VAR tem essa prerrogativa. Mas a bola não bateu na perna do jogador? Do Siri. Ah, do Siri. Do Siri. Ela bate na perna do jogador do Manchester City, entendeu? Agora sim, quem recua a bola é o jogador do Tottenham. Só que na hora que ele recua, o jogador do Siri intercepta e bate na bola que vai chegar no Agüero. Ela pega na perna. É um corte do jogador do Siri e ela vai pro Agüero e o Agüero tá impedido. Foi isso que aconteceu, né? É, são coisas do futebol, muita gente ficou feliz da vida porque não foi injustiçada, porque seria injustiçada. Agora o pessoal do Siri fala, caramba, se não tivesse o VAR, o Siri estaria na semifinal. E o Guardiola ficou triste, mas evidentemente faz um trabalho maravilhoso e o Manchester City é um poderoso time. Mas não consegue, né? Não tem camisa, né? Continua sem camisa. É isso que o pessoal fala. Que o Siri tem investimento, tem investimento, mas não tem camisa. O Guardiola não consegue levar esse time ao campeonato da Champions. Só consegue ganhar a Liga Inglesa. A Liga Inglesa ele deita e rola, mas não consegue levar pro título da... É, mas um dia, um dia ele consegue. Vai batendo até uma hora a bola entrar. Porque não adianta. Você tem que mostrar que a equipe, ela é poderosa mesmo. Só que ele tá enfrentando, não é uma outra qualquer equipe. O Tottenham é uma baita equipe também. Investiu muito também o Tottenham, pra chegar onde chegou. Então, o legal é que você quando joga, quando você tem essas partidas aí de gigantes, não tem aquele negócio de você falar, ah, aquele lá porque contratou dois ou três a mais. O outro também é uma equipe forte. E chegamos às semifinais agora da Liga. De um lado, nós vamos ter a partida entre o Ajax enfrentando o Liverpool. O Ajax é uma grande surpresa agora, né? Pelo que tá jogando, né? Do outro lado, o Ajax enfrentando o Liverpool. E do outro lado, o forte Barcelona enfrentando o Tottenham, que eliminou o Manchester City. Muito bem. E ontem o Porto tomou de quatro. Do Liverpool. Até que tava jogando muito bem. Tava. Até que tava jogando muito bem. Tomou um a zero, dois a zero, reagiu, fez dois a um. Mas não dava mais. Tinha que ganhar de quatro, de virada. Mas o time inglês também, no contra-ataque, o tal do Mané corre que é um... Parece um motor de popa. É impressionante. É um motor de popa que corre, é? Corre, corre. Quando ele... Pergunta pro Lê. Botão de popa. O Lê, que também é um especialista em barco. Ele fala assim, o Alonso é do Lê. É. Mas ele mete o botão de popa. Vamos ter agora. Verdade, verdade. É Barcelona, o Liverpool e o Ajax enfrentando o Tottenham. Isso, isso aí. Não é isso, Lê? Tem motor de popa que acelera. É, que acelera e faz o barco correr. Esse Mané é um verdadeiro motor de popa, que o cara bota a bola na frente e vai que nem um barco a mil por hora. E a minha cabeça aqui me falhou, mas a verdade é Liverpool e Barcelona, que pra mim é uma final antecipada. É uma situação que é chata, né? Você vê duas equipes e você vê o Liverpool com o investimento que teve e o Barcelona com a equipe que tem. É. Já pensou o Barcelona ficar de fora ou o Liverpool ficar de fora? Quem é que não vai ficar triste? Aí você vai dar o título pra quem? Pro Tottenham? Pro Ajax? Né? Olha que troca o pneu do seu carro no Blanco Peneus não tem preço menor na baixada. Blanco Peneus não é só pneus não, hein? A melhor revisão automotiva também. Freio, escapamento, tudo que você precisar, você vai no Blanco. Aproveite, viajar agora, fim de semana e tal. Passe e faça uma revisão no seu carro. O Blanco Peneus tem pneu aro 17, R$ 269, o pneu aro 18, R$ 299 e tem duas lojas na Antônio Meric, no R$ 551 e no R$ 456. Pneu barato é aqui, Blanco Peneus. Vamos fazer o seguinte, uma pausa, a gente volta daqui a pouquinho e já já o Ney vai atualizar as informações do mundo da velocidade e vamos falar um pouco da vitória do Santos sobre o Vasco e a grande final Corinthians e São Paulo. Segura aí. Meu amigo, nesse final de semana, aproveita e leve a família na Chugascaria Ponto dos Motoristas. São 50 anos de tradição. Eu digo 50 anos, são 50 dias. 50 anos de tradição. A Chugascaria Ponto dos Motoristas na Praia Grande. Lá se vai saborear a melhor e mais saborosa carne da Baixada Santista. O sistema de rodízio com mais de 20 tipos de carne e um magnífico buffet com pratos especiais e também uma grande variedade de saladas, né? Que tem tudo a ver com o melhor rodízio em todo o nosso litoral. Olha aí, as saladas sempre fresquinhas, gostosas. Lá do Ponto dos Motoristas, a melhor chugascaria de todo o nosso litoral. O salão lá do Ponto dos Motoristas é climatizado, tem capacidade para 220 pessoas e tem música ao vivo, toda sexta, sábado e domingos e feriados. aberto de segunda a sexta-feira, das 11h da manhã até as 11h da noite, aos sábados das 11h da manhã até meia-noite e domingo das 11h da manhã até as 6h da tarde. Tem delivery também todos os dias, das 11h às 4h da tarde. Agora fica uma dica para você que vai no domingo com a sua família. Chega cedo, hein? Porque a fila, se você chegar à tarde, é muito grande. Porque todos que querem o melhor rodízio vão lá na chugascaria. Ponto dos Motoristas, que deseja a todos um ótimo domingo de Páscoa também. Olha, Santos bateu o Vasco da Gama por 2x0, mas o São Paulo falou que não está nada definido ainda, tem o jogo da volta e o Vasco deu trabalho. Vamos ver como é que foi a vitória do Peixe? E o Guido falou que o Santos está jogando bonito, né, isso Guido? Está jogando bonito, essa movimentação que a equipe tem, não tem ninguém parado. É um time que se desloca muito, jogadores sempre buscando espaço vazio para receber a bola em melhor condição e isso dificulta a marcação de qualquer adversário. Nós vimos mais uma vez ontem, a equipe do Santos jogando dessa maneira, o Vasco da Gama tinha hora que não sabia quem marcar, porque a bola não parava, não é aquele jogador que quer dar um drible, não. É toques rápidos para se deslocar, para receber na frente e aí essa movimentação que a equipe tem cria muitas jogadas, cria várias oportunidades. Uma coisa que eu via falando com o Edson, eu acho que o São Paulo vai ser que tem que mudar uma maneira, não do time jogar, mas de posicionar os jogadores. Exemplo, ontem o São jogou com 10, não jogou com 11, porque o Derlis, ele está tirando dois para atender o mesmo telefone. Ou ele atende o telefone com o Soteldo, ou ele atende o telefone com o Rodrigo, né? Porque você não consegue, ele não tem espaço. E aí, se ele entrar no espaço do Rodrigo, quem vai ficar sem espaço é o Rodrigo. Se ele entrar no espaço do Soteldo, quem vai ficar sem espaço é o Soteldo. Porque o Derlis não tem característica de atacante de centroavante. E a maneira como o time jogou com três atacantes, ainda tem o Jean Mota, que vem pelo lado esquerdo, às vezes. Agora com o Vitor Ferraz fechando pelo meio. Aquela movimentação toda, ele sobra, alguém sobra ali. Porque não tem aquele homem de área. Então eu não sei o que o Sampaoli vai fazer com relação a isso daí. De qualquer maneira, uma vantagem 2x0 não é fácil de tirar, apesar da camisa do Vasco e apesar do jogo sem São Januário. Agora esse goleiro também foi um pega no fundo. E aí tem uma desculpa do segundo gol do Santos, porque foi uma bola fácil de ser defendida, né? Não, foi um chute muito bonito. Não, mas foi, era fácil de ser defendida. Eu acho que ele sentiu a panturrilha de novo e ele devia estar com a coxa dura ali, a panturrilha dura e não teve condição de saltar na bola. Ele só foi com o braço do Zacaré. É, ele jogou o corpo assim para ver o que que ia fazer. Mas se é um goleiro que nem o Vanderlei ou o Porto Everson, pegava aquela bola tranquilo. Eu acompanhei o jogo e acho que no primeiro tempo o Santos criou, 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 mas chance real de gol mesmo não teve, né? A gente vê muita criação, mas é aquela história, ainda está faltando aquele cara para colocar a bola para dentro, aquele cara para incomodar mesmo os zagueiros, para incomodar o goleiro. O Santos criou, teve muita bola alçada, muito toque de cabeça, muita bola para escanteio e tal, mas não teve aquela aguda chance mesmo. Agora, no segundo tempo sim, no segundo tempo o Santos foi efetivo, efetivo, chegou aos dois gols, logo no início, né? Já foi para cima, aí sim, já foi para cima com efetividade, né? Lances agudos mesmo do Santos, o Soteudo fazendo uma boa partida pelo lado esquerdo, né? No cruzamento dele que sai o gol do Rodrigo, né? E ainda o Rodrigo depois perde um gol numa jogada do Sanches que eu vou te contar o negócio. Então, para mim, o segundo tempo do Santos foi efetivo. O primeiro tempo teve muito posse de bola, teve muito volume de jogo, mas não foi efetivo. No segundo tempo foi. É, não foi efetivo não. Não é que o Santos... É isso que eu falo. Eu acho que na hora que, no segundo tempo, o volume de jogo foi logo no início, e o Santos já chegou com vontade e encontrou essas duas jogadas, né? O primeiro foi a falta de marcação do Pikachu em cima do Rodrigo. Não acompanhou o Rodrigo, do outro lado o Soteudo fez o cruzamento, a bola passou e o Pikachu, sem acompanhar o Rodrigo, acabou deixando ele fazer o gol. E o segundo gol foi a que, na minha opinião, foi a falha do goleiro. Mas o que eu digo de volume de jogo é que o Santos chega com muita facilidade na área. As jogadas do Rodrigo, ele cruza ou faz uma jogada, a tabela, tem que chutar de fora, porque não tem ninguém aparecendo. Não tem o centroavante de área, aquele homem que faz o pivô. Aí, ó, pega no fundo, pega no fundo. É o tipo do goleiro que tá machucado. Ó, essa bola é pra fazer o aponte e sair pra todas as fotografias do Brasil. Eu acho que ele não teve impulsão ali. Por causa da perna, ele foi estar sentindo. Ele tava sentindo ali cãibras, né? É. E talvez não teve a mobilidade pra botar o pé no chão e saltar pra bola. Então, quando ele foi, já era tarde demais. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Mas nada tira o mérito do golaço e do Zé Rota. Mandou na bochecha da rede, né? Você é aquele lance, você ia gritar, que indefesaça, Maikinho, chute bonito. É. Olha o gol que ele perdeu, ó. Aí o Rodrigo fez. Aí era pra meter uma chapada na bola, hein? É, é. A chicotada, vem de meter uma sapadada na bola e tudo o gol. Ele quis fazer um golaço, né? Ele quis dar um tapinha por cima do goleiro e fazer. Agora, vou fazer uma pergunta. Esse time do Vasco, é o time titular do Vasco? É. Só tem dois aí que faltam no jogado. Um do Castanho e mais o goleiro. É o time titular que vai enfrentar o Flamengo domingo? É isso aí. É o time titular que vai jogar o Campeonato Brasileiro? Não, não. Teve jogadores que, por exemplo, não atuaram. As duas alterações que foram feitas no segundo tempo, uma delas, aquele garoto lá. Max Rodrigues. Max Lopes. Max Lopes e o menino que entrou também. O Max Lopes tá mais pesado que eu, hein? Não importa. É homem de área. É preocupante. O que eu digo é o seguinte. O Castanho, o Castanho zagueiro. Fim de carreira. Mas ele... Ué, 2x0 em São Januário. Como disse o Sampaoli. O Lando Castanho não é Romário, não é de mundo, não é Bebeto, não é atacante. Se esse time do Vasco é o time do Vasco titular, é o time que vai jogar no domingo contra o Flamengo... Não sei, não sei. Não sei. Vou falar um negócio pra você. O Santos ganhou aqui e vai ganhar lá de novo. Mas vou te falar uma coisa. Vai ganhar lá de novo. O mal do Urubu é pensar que o Urubu tá bom. Existe o respeito. Aliás, quem falava isso era um carioca que era vascaíno. É isso aí. Existe o respeito. E o Sampaoli falou disso. E ele vai ouvir. A gente vai ouvir o Sampaoli falando daqui a pouquinho. Eu só lembro a você o seguinte. Que o Santos pode perder por um gol de diferença lá no Rio de Janeiro. E se perder por dois gols, será decidido nos pênaltis. Olha que energia solar não é coisa do futuro, é coisa do presente. A Mova Solar é uma empresa de Santos há 10 anos no mercado. Fazendo projetos de altíssima qualidade. Você é empresário? Será que a conta de luz não tá muito cara, não? Por que você não coloca energia solar? Ligue, faça um orçamento sem compromisso. Você é síndico? Que tal colocar no seu condomínio? E você que é construtor, por que não construir com energia solar? Valoriza o empreendimento e ainda a conta é mais barata. A Mova Solar é só ligar e fazer um orçamento sem compromisso. 321-4496. Energia solar. É economia na sua conta de luz. Sampaoli, mais uma vitória. Depois do jogo ele comentou. Vamos lá. E aí, vamos lá. A análise da jogo, para mim foi um partido onde no primeiro tempo estivermos um pouco acelereados, a meu criterio, para dominar com o ataque posicional. Necesitávamos ter um pouco mais de controle. E por aí tivemos oportunidades que não aproveitamos. No segundo tempo, já fomos muito mais claros nos ataques e, na verdade, não sofrávamos praticamente nenhuma contra. O equipe fez um resultado que poderia ser maior, que nos deu a oportunidade de ir melhor à revancha. Sabemos que a chave está aberta e que temos que jogar um grande jogo na quarta-feira, agora, para tratar de classificar. Agora você tem a vantagem, tem o segundo jogo no Rio. Você pretende manter esse estilo de jogo ou você pretende segurar mais resultados? E, se permite, uma segunda pergunta. Essa semana saiu a notícia que o Atlético Mineiro te procurou e você acabou recusando. Queria saber o que pesou na sua permanência no Santos e se você puder dar alguns detalhes sobre essa procura do Atlético Mineiro, por favor. Não, com respeito a formação da revancha, temos que ver ainda, analisar um pouco o partido. Buscar que, ter o controle do jogo, mais além do vértigo que teve o equipe durante todo o encontro. E gerar, por aí, desde o controle, ataques que nos permitam ser um equipe que possa gerar ataque sobre ataque. E não ser tão directo porque, indudablemente, vamos estar exposto a contra com jogadores muito rápidos. Assim que vamos estabelecer melhorias para que o jogo, implementando, não sei se, de nomes próprios ou de ubicación para, mais além de ter um equipe netamente ofensivo, que também tenha controle do jogo. Com respeito a o que você comenta, eu não tenho nenhuma informação de que algum equipe tenha tenido algum tipo de intenção comigo, porque não me chegou a nenhuma proposta oficial. Eu queria saber se o Soteudo já fez, fez nesses três últimos jogos, aquilo que te chamou a atenção nele. Se ele já cumpre o papel que você espera dele, de fato, ou ele ainda precisa evoluir em algumas coisas. Sim, o Soteudo é um jogador muito jovem, que nós temos muito seguido da Universidade de Chile em seu último tempo. Tinha apenas 21 anos. Tinha que, seguramente, melhorar algumas condições que tenham que ver com o final, mas não está dando muito desequilíbrio, muito vértigo. Está muito comprometido com a camiseta e esperamos muito dele. Indudablemente, como treinador esperamos muito mais. nos ilusiona ver a um Soteudo com esse desnivel e com esse vértigo e também com sumado a goles que o equipo necessita com a gente de ataque. Então, eu acho que vai por um muito bom caminho. Vai, para aí. Olha que tem um pane no seu celular, traga na Top Center. Tem muita gente que, quando dá um pane no celular, fala, e agora? Onde é que eu vou levar esse celular para arrumar? A Top Center, meus amigos, há nove anos, aqui no mesmo endereço, da Rua Oswaldo Cruz, ao lado da porta principal da Unisanta. O pessoal da Top Center tem certificado do que você imaginar. São especialistas em qualquer tipo de celular, iPhone e iPad. E eles consertam na frente do cliente, na hora. E você pode pagar com cartão de crédito também. Tem todo tipo de acessório para qualquer marca de celular que você está vendo aí na tela. E o horário de funcionamento? Segunda a sexta-feira, de 10h30 da manhã até 15h para as 11h da noite. Então, dê um pane no celular, não perca tempo e não se apavore, não. Traga aqui na Top Center, eles vão arrumar o seu celular, tá bom? São profissionais extremamente qualificados. Lembrando mais uma vez que a Top Center deseja a todos também um Feliz Natal. Ah, Natal é bom, né? Deseja a todos aí uma Feliz Páscoa, né? Com muita saúde para todos, né? É isso aí, gente. Tem muita gente aqui. Muita gente, muita gente. Vamos lá, Guido Bartolomás, o nosso WhatsApp bombando aqui. Vamos lá, Guido. Ah, mandou um abraço, então, que a gente estava escutando aqui no intervalo. É que a mensagem foi um pouco longa do Alfredo. O Alfredo da Encruzilhado. O Alfredo, ele acabou falando a respeito do Soteudo, que o Soteudo não solta muita bola. Que alguém tem que falar para o Soteudo soltar muita bola. Falou do Sacha, que o Sacha não tem condições de jogar na equipe do Santos Futebol Clube. Falou da contratação agora do Jobson, que o Jobson vai ser um novo iúri. Ou seja, a mensagem bem extensa. E que o Matheus Ribeiro... O Matheus Ribeiro... O Otário Guedes era muito melhor aqui. Muito melhor. Agora eu vou te falar um negócio, Alfredo. Você não fez um elogio para o time do Santos? Só reclamou, bicho. É, tá. Chocou limão hoje cedo, mano. O time do 1 de 2 a 0, hein, amigo? De qualquer maneira, está aí a sua opinião. O senhor pode mandar, tá? Mas curto, né? É curtinho. Não é uma bíblia. É curto. Gente, é o seguinte. Fórmula 1, eu estou aqui com o nosso comentarista e piloto, Ney Faustini. Ney, começou a trajetória já de 2019 com emoções e mostrando que vai ser uma temporada maravilhosa. Eu queria que você falasse um pouquinho da Fórmula 1, Ney. Então, o grande prêmio de Xangai começou com o Bottas largando na pole position, já foi superado pelo Hamilton logo de cara. A participação muito agressiva do Leclerc, já vindo para cima do Vettel e passando. E depois, convidado a dar passagem para o Vettel e depois reclamando que o Vettel não foi embora. A vitória do Hamilton com o Bottas em segundo, já determina aí a superioridade da Mercedes nesse campeonato de forma muito firme. Tem uns dados aí que faltam, acho que 16 provas, né? Ou 17 provas para o Hamilton encostar no Schumacher, né? Em termos de vitórias, até ultrapassar o Schumacher. E ele tem mais dois anos de contrato aí com a equipe da Mercedes. Todo mundo está apostando que vai acontecer isso mesmo. Aí foi uma lambança lascada, hein? Então, 2020 é o término do contrato dele e o do Bottas também, a Mercedes dá sinais de que vai continuar com ele, né? Então, essa dobradinha da Mercedes nessa prova mostra a superioridade dela. Na prova anterior, o Leclerc vinha muito bem, depois teve alguns problemas no final da prova. E a Ferrari tem que se concentrar, eu acho, na minha opinião, em ganhar corrida, em vez de ficar com preocupações internas se vai o Leclerc dar passagem para o Vettel ou qual é a estratégia diferente de ser uma de ganhar corrida, né? Qual é a sensação de um pega desse daí? É o que o telespectador gosta de ver, né? Normalmente, esses pega em curva. Então, eu acho que na Fórmula 1 você tem alguns recursos de asa, de aproveitamento de energia e algumas situações que dão a oportunidade de você ter um recurso a mais numa ultrapassagem. Agora, o que incomoda, eu acho que no telespectador, é assistir uma corrida em que tem interferência externa para o cara ganhar a corrida. E eu acho que isso aí, o automobilismo perde muito com isso. O que aconteceu anos e anos com o Rubens Barrichello, estão fazendo com o Leclerc. É, então eu vejo isso, da mesma forma que aconteceu no passado, um prejuízo para a competição. Agora, uma coisa que foi enaltecida foi o trabalho da equipe da Mercedes-Benz, né? Na troca dos pneus, das duas, os dois carros entraram no boxe no mesmo tempo e parece que deu quatro segundos, cinco segundos para a troca dos pneus. É, eles acertaram ali. Eu não acredito que foi uma... Uma... Uma programação... Não, tudo foi programado. O Hamilton entrou... Estava resmungando com isso aí. É, mas o boxe pediu, boxe, 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 até fala lá na transmissão, o rádio. Não, era ele avisando, era ele avisando aqui. É, para entrar, né? É. Eu acredito que ali podia ter dado uma atrapalhada e prejudicado a corrida dele. Aí a determinação e o controle emocional do Hamilton, falando mais alto aí, a tendência de um campeonato para ele, mais uma vez. Agora, Ney, essa semana para o automobilismo, infelizmente nós tivemos duas perdas, né? Uma no motociclismo e a outra na Stock Light. Aliás, eu gostaria que o Ney falasse também da MotoGP. Nós temos imagens aí, e o Ney também comentasse alguma coisa a respeito. É, rapidamente aí, na realidade não é no automobilismo, foi no motociclismo. Nós tivemos uma perda de um piloto que bateu em Interlagos no domingo. Ele seguiu reto, como se fosse para a curva 1 antiga. Eu estava andando de kart no kartódromo nesse horário aí, mas eu não percebi isso. E ontem de madrugada, um piloto da Stock Light, numa estrada, bateu de frente no caminhão. Parece que vinha numa contramão. Mas era um piloto jovem, com muita possibilidade, vinha muito bem nos campeonatos que estava participando. Foi campeão da Sprint Race, Vinícius Maggiota. E piloto bem quisto pelos amigos, foi uma perda aí meio que inexplicável, né? Bom, de qualquer maneira, estão aí as informações do mundo da velocidade. E no próximo bloco, o Ney vai falar um pouquinho do Endurance também, que já está na temporada aí. E aí ele vai contar os projetos, os planos e projetando as competições, o que é que vai acontecer nessa temporada de 2019. E o MotoGP, né? Que a gente tem imagens. E a MotoGP também. Mas a MotoGP a gente vem daqui a pouquinho, por ele falar um pouco mais a respeito dessa competição. Meus amigos, domingo, São Paulo e Corinthians. Entre no Facebook do Baixado Esporte TV e diga quem será o campeão. Coloque o seu nome, bairro, telefone para contato e o palpite. E ganhe, concorra, né? Você pode ganhar uma Sky pré-pago. O aparelho é seu. Você compra o pré-pago da Sky. E aí você vai recarregando a programação de acordo com a sua conveniência. Quem representa a Sky em Santos, São Vicente e Cubatão é a Telecom. Você que quer colocar uma Sky na sua casa, não perca tempo. Ligue na Telecom. Ligue para 3307-2670, tá bom? É o telefone da Telecom. Uma pausa, a gente volta daqui a pouquinho e vou fazer o sorteio também. Não tem? Vamos direto? Então, antes de a gente falar do MotoGP, vamos primeiro fazer o sorteio aqui do Bortolomão. Vamos lá. Alessandro, abre no geral aí. Abre no geral aí. Passa lá por aí. Você vai fazer um embaralho aí, Alessandro. Aí o Ney vai escolher um telespectador. E muito obrigado a todos que participaram. Valendo um par de convites para saborear o melhor rodízio da Baixada na churrascaria ponto dos motoristas, hein? Vamos lá, Ney. O ganhador aqui é o Luiz Cláudio Brito. O que é isso, hein? Brincadeira, hein? Alô, Luiz Cláudio Brito. Parabéns. Ô, bala! Vai comer aquele churrasco. Pois, né? O Luiz Cláudio Brito aí foi o contemplado e com certeza domingo estará com alguém, né? Do gosto dele, pode ser a esposa, a namorada, enfim, quem ele bem entender, para saborear o melhor rodízio da Baixada. Muito obrigado. Segunda-feira pode passar aqui para pegar aí a semana. É. Luiz, segunda-feira, tá? Porque amanhã a gente sabe que tem feriador na segunda semana. Ah, essa é para outra semana. Então, para outra semana você vem aqui na segunda-feira ou na terça e pega aí o seu brinde, tá bom? E muito obrigado a todos pela participação. Vem, vamos lá. MotoGP, vamos lá. MotoGP, uma corrida bastante emocionante com o Mark Mark saindo em primeiro, com o Rossi vindo em segundo e o Rossi com seus 40 anos de idade no meio da molecada e vindo muito bem. Aí o Mark Mark sofre uma queda, o Rossi vai para primeiro e a moto dele perdia uns 10 km de reta, a Yamaha perdia uns 10 km de reta em relação aos concorrentes, em relação à Honda e em relação à Suzuki também. E aí, no final da prova, faltando 4 voltas para terminar, o Alex Rins, que vinha em segundo, ultrapassa o Valentino Rossi e vence a prova com menos de 5 décimos de vantagem sobre o Valentino Rossi. Então, o Valentino Rossi ficou em segundo, então? Ficou em segundo. E como é que ele não está no campeonato? Está em segundo no campeonato e o vidioso em primeiro. É, 40 anos ele tem. 40 anos de idade, aí uma da queda do... Essa roupa é apropriada, não é? É. É, a roupa do... Isso aí, se não tivesse essa roupa aí, a ralada era mais ou menos. Imagina, imagina só, né? Roupa, capacita. A saboneteira ali tem um protetor ali. É, chamada saboneteira. Saboneteira ali. Olha lá, esse daí que ele escapou. É. Nas últimas voltas, aí é o Mark Marques tentando voltar, mas... Quanto pesa uma moto dessa, né? Ah, pesa 200 quilos, mais ou menos. Nossa, que legal. Vinha sozinho em primeiro, com o Rossi apertando ele, mas ele vinha abrindo do Rossi, né? E o Rossi, depois de ultrapassado pelo Rins, ainda tentou dar um bote final, mas cometeu dois erros nas voltas finais e não conseguiu. Aí chegou a cinco décimos de diferença do Rins. Eu acho que eu já te fiz essa pergunta, mas vou perguntar de novo. Você já chegou a correr de moto ou não? Não, eu, durante uma época eu fiz curso de moto, fiz track day, mas a minha pilotagem de moto, ela é uma pilotagem convencional. Então, eu, a moto, essas motos são muito mais rápidas do que eu. Então, eu não, realmente é, é pra quem tem muita habilidade. Eu não, a habilidade de moto... E coragem, Nenê. Não é só habilidade não, né? É, os riscos são muito grandes. Eu prefiro guiar em quatro rodas. Bom, meus amigos, é o seguinte, Blanco Pneus, pneu baraté aqui. Faça a revisão do seu carro lá no Blanco Pneus e troque os pneus do seu carro, hein? Você que vai fazer uma viagem também, aproveite. Preços congelados desde o ano passado. Vou colocar na tela pra você não perder tempo em trocar os pneus do seu carro e aproveitar e fazer a melhor revisão automotiva. Lembrando que o Blanco tem duas lojas da Antônio Meric, no 551 e no 456. O pneu aro 19, R$ 349 e o pneu aro 20, R$ 399. Blanco Pneus, pneu barato é aqui. E não esqueça do chocolate, hein? Já falamos do chocolate, né? Não, eu tô falando. O Vasco é impressionante. Você não pode perder a oportunidade de ir hoje ainda lá na Cacau Center, que as promoções estão imbatíveis. E olha, o que tem de gente indo comprar pra fazer o seu próprio ovo, o pessoal que tá buscando material pra fazer o ovo de Páscoa. Você já sabe qual que o Miguel pediu, não? Não, não sei. Já pediu? Tá, então depois você te passa. O pai vai dar, o pai trouxílio. Ele tem aqueles ovos grandes, lindos. Ô, lindo de morrer. Só ele pediu os mais baratos. É, só baratinho, baratinho. Bom dia, uma ótima Páscoa pra você, pra sua família também e até a próxima semana, né? E a todos aí, uma Feliz Páscoa. E olha, um abraço também, em nome também da absoluta Chevrolet, a todos os nossos telespectadores, que todos tenham aí uma Feliz Páscoa. Obrigado, Ney. Até a próxima. Até a próxima. Alessandro, destaque final. Feliz Páscoa a todos. E continuo falando, os santistas entenderão. Tá aqui, ó. Feliz Páscoa a todos. A todos, todos, todos. Negros, brancos, pardos, amarelos, índios, a todos. Feliz Páscoa. Um abraço, Alessandro. Vindo Bortolomazzi. Deixa eu mandar um forte abraço lá pro Marcos Domingues, lá de Campo Grande, ele e o filho, o Marcos Júnior, estão acompanhando o Baixada Esporte em Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. É um grande telespectador nosso. Muito obrigado pela audiência aí. E um abraço a todos. Fala pra ele que ele vai pagar o churrasco no final do ano. Tá, vamos lá, viu, Marcos? Vamos marcar aí o churrasco. Na sua fazenda, eu sei que tem um bocado de coisa boa. Pra fechar o tempo explodindo. Ney, quem é campeão paulista? São Paulo ou Corinthians? Corinthians. Corinthians é o campeão, na sua opinião? Sim, senhor. Alessandro? Corinthians. Corinthians. Guido Bortolomazzi? Eu quero ver o Luiz Alberto de peruca aqui, ó. São Paulo. São Paulo? Eu vou ficar em cima do muro. Segunda-feira eu vou... Segunda-feira você dá a sua opinião. Segunda-feira eu dou a minha opinião aqui. Tchau, tchau, pessoal. Bom fim de semana, ó. Beijão a todos. Ótima Páscoa, hein? Tchau. Dona Dila, feliz aniversário. Ô, Dona Dila, parabéns pra senhora. Dona Dila, hoje, foi 101 anos de idade. Que maravilha. 101. Dona Dila, onde ela falou comigo? Eu não sou filho de Inok nem de... Batuzalém. Batuzalém. Mas, Dona Dila, muita saúde pra senhora e um beijão no coração. É verdade. Dona Dila, um beijo muito grande mesmo. Que Deus continue conservando a senhora com bastante saúde, tá bom? Beijão. Tchau, tchau.